Fala galera, bem-vindos a Motel Massafera! Êêêê! Olha que a gente tá de volta! Uhul! Cenário novo! Menino, você tá de parabéns! Você gostou? Tô muito chique, né? Como é que você faz? Aí você grava, aí você dá um mergulho, aí você dá um café... Amiga, eu gravo, eu dou um mergulho... Aí você recebe uns amigos, aí você grava mais um pouco... Você tá muito de parabéns! Muito obrigado! Escuta só, a gente tem vários vídeos pra Mário no canal, aqui, aqui, aqui... Até a gente passando o trote pra vó dela, você lembra? Lembro! Ela é demais, eu amo! Mário, presta atenção! Vou fazer com você um quadro que já tem no meu canal, que a gente gravou uma vez... Lá na Casa Petra, você lembra? Presta atenção, que a gente vai fazer o seu 15 cruzades atualizado, ok? Como você... Em uma palavra, como você define o seu presente? Realização! Boa! Por que está rindo? Nada! Por que está rindo? Eu tô com saudade de você! Tava nada, gente! Tava sim! Ela gosta só do nosso amigo Gabriel Gontijo! Ai, gente! É chá no céu! É chá no céu! Eu amo Gabriel Gontijo, mas tudo é Gabriel! Eu fiz um almoço de Páscoa e com o Gabriel Gontijo, ele vai falar isso... Tinha ovo de Páscoa! Mas a minha boca, de tanto que eu vou estar velha e ele vai estar falando do Gabriel Gontijo! Eu quero, pois esse ano eu quero um almoço natalino! Almoço de natal, você vai ter de pasta! Escuta só! Vamos ver as suas buscas mais realizadas por seu search do Google que quer! Tá! Vamos ver! Mar e rios! Mar e rios pescados! Por que pescados? Mar e rios pescados! O que que é isso? Não tem noção! É uma cidade pescados? Mar e rios pescados! Pescados é uma cidade? Uma novela que já fez? Nem sempre fez pescados! Mar e rios repórter! Repórter! Você foi do... Do The Voice! Do The Voice! É! Esse eu lembro muito bem! Presentei o The Voice com o Thiago Leifer 3 anos! Mar e rios! O outro! Mar e rios namorando! Você está namorando, Mar? Tô noiva! Tá! Por que que você é filho? Continua noiva! Deixa eu ver! Cadê o anel? Eu fico nervosa! Por que você fica nervosa? Boa! Eu fico nervosa, ué! Por que? Mar e rios! Ceará! Ceará! Por que que ela tá rindo? Tá mano! Você está escondendo alguma coisa que tá rindo, Mar e rios! Mar e rios repórter! Ceará! Tá! Que que é? Que eu já tive um namorado no Ceará! Ah! Agora tá explicado! Já teve? Já! Agora tá explicado! Mar e rios e Ti Ferreira! Já foi namorado todo dia! A gente sabe! Mar e rios e Tiaguinho! Você já namorou o Tiaguinho? Tiaguinho, a gente gravou a música Viver Sem Ti nos 25 anos de alta samba! Verdade! E foi durante dois anos a música mais tocada no Brasil! Você acredita nisso? Jura? Outro dia eu encontrei com o Tiago, a gente até cantou umas duas semanas atrás, antes de eu fazer uma viagem pro Catar, eu cantei até duas horas antes do voo! Ah mano! E no Tardezinha! E a gente tava falando sobre isso antes! É... De como essa música fez sucesso! Pegou! Canta um pedaço assim dela, Mar. É... Eu não vou saber viver, sentir, o mundo não tem razão pra mim! Essa música tocou tanto, mas tanto, e ela não era a música de trabalho! A música de trabalho era... Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar! E virou essa! Ela bombou muito! Eu fiz na época um monte de show com o Exalto, com o Tiago! Ô Mari, engraçado que assim, a gente tem uma imagem tua muito forte, porque você começou muito nova na Globo como atriz, só que você já tem uma bagagem musical muito grande, muito grande! Você já cantou com o Ivete, o Tiaguinho... Cara, se a gente parar pra pensar, o Tiaguinho mesmo! Um dos maiores cantores que a gente tem no Brasil, com o Sagrado, com o nome e tudo! Certo! Então, por mais que a gente tenha tua imagem, se a gente parte como atriz, se a gente parar pra pensar, a tua bagagem musical é muito grande, Mari! É muito grande! É! E é engraçado assim, que eu acho que as pessoas, elas ainda associam, e vão associar durante um tempo, a minha vida, a minha imagem, a carreira de atriz, e também por eu ter ficado... Muita gente me fala do The Voice, muita gente... Mas as pessoas falam mais ainda na rua, pra mim, sobre malhação. Mas eu canto desde muito pequena, e a minha vida inteira eu tive banda. Então, a minha primeira banda, eu tinha 9 anos de idade. Então, você tá em cima de um palco, não era uma... Não é que quando eu falo assim, eu canto desde muito pequena, não é que eu canto no chuveiro, eu canto profissionalmente. Adicionalmente. Eu fazia jingle pra rádio, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui contratada por um estúdio de jingle de rádio e de televisão, que são aquelas mini frases, sabe? Então, eu fiz jingle pra marcas infantis, porque era minha vozinha infantil, que se eu te contar, você nem acredita, sabe? Marcas infantis muito conhecidas, e eu lá em Araxá com 7 anos de idade. Então, eu sempre fiz show, eu me mudei pro Rio fazendo show, eu tinha uma banda no Rio também. E eu entrei pra televisão, comecei a fazer novela, porque a Yasmin, minha personagem de Malhação, cantava. Então, eles... Ah, você entrou pela música, e aí você foi atuando tão bem... Sim, aí eu assinei o contrato com a Globo a longo prazo, tinha 6 meses que eu tava fazendo Malhação, eu já assinei o contrato longo com eles. E assim, fui emendando uma novela na outra, mas sempre sabendo que em algum momento eu ia parar, porque eu tinha que viver a minha vida como cantora, que foi o que eu sempre fiz. Só que aí eu fiquei 10 anos na Globo, passa muito rápido, né? A gente fala 10 anos, hoje em dia é isso. Eu fiquei 10 anos fazendo novela e lá dentro dos programas, e hoje em dia, desde que eu me mudei pra São Paulo, que eu tô nessa busca pela música, por fazer o meu disco, focar. Então, eu abri mão de muitas coisas no momento que eu estava em ascensão, que tava tudo certo ali, que meu contrato tava tudo andando, caminhando bem dentro das novelas, pra poder realizar o meu grande sonho. E você tá realizando, né Mari? Sim. Porque você tá lançando agora 4 músicas, um clipe por semana. Tava conversando com a Mari antes, gente, só o clipe dela que ela gravou lá no Atacama, Demorou quanto tempo que você conseguiu? Demorou 4 meses pra eu conseguir autorização pra gravar nas locações lá do Atacama. Você ficava a noite sem dormir pensando? Eu fico ainda. Não, eu nunca pensei assim. Não. Nunca. Em nada da minha vida. Meu Deus. Mateus, eu vim. Eu fico. Por que eu tô errado? Não, isso é legal, porque a nossa ansiedade, a nossa ansiedade também move. Move a gente a querer, a conquistar, a não ficar estagnado, não aceitar o comodismo. Mas o que que eu acho, assim? Eu, desde muito pequena, eu sempre sou o que eu queria. E eu sempre tive na minha cabeça, assim, metas. Ai, eu vou, quando eu mudar, quando eu tiver 18 anos, eu vou me mudar pro Rio. Ai, Joyce, cadê minhas metas? Tô fazendo tudo errado. Menino, que fazendo tudo errado. Você é um sucesso, Mateus. Olha o que que você construiu. Mas eu não tô com essa meta, eu preciso fazer. Você tem CC? CC? Tá tão bonita. Não. Gente, a caparita parece rica. Parece rica. Você nunca faz assim, disfarçada? Acho que eu tava fazendo uma pista. Não. Você nunca tá num lugar assim, mesmo com as metas, e você fala, deixa eu ver. Ah! Você já vê? Já, né? Lógico, né, Mateus? Eu fico de seu também. Vem cá. Como chama essas quatro músicas? Decidi de novo. A primeira música que eu lancei, junto com o primeiro clipe. Até sair, já vai estar na segunda ou terceira? Isso. O EP chama Eu e Você. Tá. Então, a primeira música, Eu e Você. Tá. A segunda, Sem Roteiro, que eu gravei com meu amigo Carlinhos Brown. Tá. A terceira, Me Beija. Tá. Que é o clipe do Atacama. Tá. E a quarta música é uma música minha, de autoria minha e do Cesar Lemos, que chama Pedaços. Certo? Certo. E que eu gravei essa Pedaços com uma trapezista do Circo de Soleil. Qual dessas que você canta, que você acha que eu vou gostar mais? Canta um trechinho pra mim. Canta um trechinho pra mim. Canta um trechinho pra mim. Da Me Beija. É, que é bem seu estilinho, né? Deixa eu ver. Mas se quer saber, deixa o tempo correr. Nosso amor não tem preço nem idade, nem prazo de validade. Me beija, me beija, me beija, me beija, que eu já tô com saudade. Ai, amei, amei. Próxima pergunta é de Malhação. Qual é a melhor coisa e a pior coisa de ter feito Malhação? Ai, não existe o pior, eu juro por Deus. Não, uma coisa ruim devia ter, acordar cedo. Olha, deixa eu pensar uma coisa ruim. Primeiro, Malhação é o trabalho, assim, que pra mim ele tá em primeiro lugar ali de tudo. De top, top 5 da minha lista, ele vai ser sempre o primeiro. Porque foi um trabalho que eu me sentia muito realizada, muito completa. Eu amava a minha personagem. Eu ganhei muitos prêmios por conta da Yasmin, por causa dessa minha personagem. Eu atuava e cantava. E como ela era mineira, eu levava muito as minhas gírias também pra ela, entendeu? Então isso tudo é bom. E uma coisa ruim? Uma coisa ruim. Um cachê, né meu anjo, cachê de Malhação não é tão bom. Tá bem, pra quem não ganhava nem um real, qualquer 800 reais, tava ótimo. Não, é sério. Não, eu não me importava, Matheus, eu tava tão feliz. Deixa eu pensar uma coisa ruim de Malhação. Ai, tinha uma coisa ruim. Qual? Não é que era ruim, era meio que perrengue. Fala logo. Porque todo mundo, todos os atores, ó, todo mundo morava no mesmo prédio. Então éramos eu, Sofia Charlotte, Caio Castro, Jonatas Faro, Sofia Abraão. Nossa, tem uma alégua bem grande. A Sofia também? Natália Gil. A Sofia não começou no Rebelde, na Record? Não, começou em Malhação. Fazia Filipa. Ai, eu preciso fazer Malhação, gente. Começou junto com o Igor. Cara, eu tô um pouco velho pra Malhação, né? Coloca meu nome aí também, claro. Você pode ser um professor. Coloca meu nome. Você pode ser o diretor, você quer? Eu, Sofia Abraão, Matheus Massafera. Matheus Massafera. Não sei o quê. Então foi uma alégua que todo mundo foi. A gente tá na imunidade, você pode ser de ouvidão. Você pode ser o professor. Tô gravando um negócio aqui. Tá, e aí era ruim o quê? Morava todo mundo junto? Todo mundo morava no mesmo prédio. E a van buscava todo mundo. Tá. Junto. Então se, tipo, eu tinha uma cena que era às 8 horas da noite. Uma cena às 8 da manhã e a outra pessoa tinha uma cena às 2 horas da tarde, ela tinha que ir às 7 da manhã junto comigo. Entendi. E com todos os outros. Aí o que acontecia? Nem sempre as pessoas acordavam no horário. Não, mas o pior é você ficar esperando a tua cena desde 2 horas da noite. Já entendi o período antes. É. Ou o pior também é você ter uma cena e a outra pessoa... A noite você quer de manhã. Não. Você ter uma cena de manhã e a pessoa não acordar e você chegar atrasado pra tudo. Entendeu? Ai, mas eu prefiro ficar... É. Você depender do outro é muito complicado. Verdade. O teu papel marcante na tua vida? Yasmin. Uma música que você põe pra balançar a raba. Então sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Demorado trabalho no mar. Olha, ela sabe balançar a raba. Sabe aquele quadradinho, Mari? Não. Não sabe? Não. Meu quadradinho é muito bom não. Fica meio redondinho, sabe? Tá mais pra redondinho. Redondinho. Sai o redondinho de hoje. O seu maior guilt pleasure, hein? Sem falar isso. Guilt pleasure. O seu maior prazer... Com... Com uma culpa. Uma culpa. Uma culpinha. Eu tenho um prazer tão grande. De que, gente? No final de semana. Pior que eu sinto culpa todos os finais de semana. Ai, eu também. Eu falo papai. Eu falo papai. Sai. E aí no outro dia às vezes eu fico meio assim. Você também? Não. Eu ia falar sobre o brigadeiro que eu faço. Ah, Mari. Pior que é verdade, Matheus. Brigadeiro? Eu como uma panela de brigadeiro por domingo. Todo domingo eu como uma panela de brigadeiro. Maravilhoso. Mas eu me sinto culpada depois. Porque precisa comer a panela? Não precisa. Só ir lá pegar uma colherzinha. Miga, eu fico assim com os bichinhos. Eu fico no outro dia ali com meus amigos e falo Gente, precisava bêbado fazer isso? É. É que ela não tem essa mania. Mulher não tem muito. É? É. Olha só. Um filme que mais fez chorar. Eu choro muito. Você chora muito fácil? Eu choro muito. Ah, eu também. Ele perdomeu esse passionato. Eu choro. Eu choro muito todas as vezes que eu vejo ghost. Ghost? Eu choro muito ghost. Ah, eu amo a U.P. Goldmer. Eu amo. Sei lá como faz o mundo. O melhor dia da sua carreira? Eu posso lembrar de dois? Pode. Um antigo e um recente? Pode. Eu lembro que nesse dia foi o dia que eu ganhei o prêmio de melhor atriz pelo troféu melhores do ano no Faustão. Você ganhou? Ganhei. De atriz revelação. É verdade, Mari. Você tá mentindo pra mim? Como assim, gente? Hoje em dia existe a internet. É maravilhoso o prêmio do ano. Eu tenho coisa. Troféu. Troféu. Tá. E eu recente? E esse dia eu lembro que depois, a hora que eu saí de lá, olha essa cena que eu lembro. Eu lembro eu tomando banho e falando, meu Deus do céu, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ah, que gracinha. E recente, eu fui fazer um show em Praga e foi um show corporativo pra uma grande empresa do Brasil e mundial também. Quando eu cheguei, quando eu comecei a fazer o show, evento corporativo, as pessoas estão todas sentadas. Elas já viram uma premiação inteira. Todo mundo dançou do começo ao fim. Foi uma hora e meia de show. A gente pingava. Mas amiga, a gente foi em várias festas que quando você entrava, prêmio Glamour, a Marienta, todo mundo fica louco. Bem, e foi assim, foi muito gratificante. Tanto é que eu saí de lá, tomei um banho, peguei o voo pra voltar pro Brasil. Eu fui dormir. Eu não dormi no voo. Eu fui dormir quando eu cheguei no Brasil. A noite eu passei. Foram dois dias de adrenalina, assim, de felicidade de ter vivido aquilo, naquele palco, naquele público, entendeu? Seu intestino funciona bem? Funciona. Funciona? Quando eu tô muito ansiosa, às vezes tem que pegar no tranco. O que é pegar no tranco? Não, aí sei lá, comer um... Quando você viaja, você consegue? Não, mas ele é de boa. É. O seu, como que é o seu? É bom? Então tá ótimo. O que já te encantou e não te encanta mais? Nas minhas primeiras viagens pra fora, fazer compras. Não te encanta mais? Eu tenho preguiça hoje em dia, você acredita? Morro de preguiça. Eu também. Eu gosto hoje em dia, eu quero viajar pra conhecer os lugares. Mas eu continuo comprando. Olha só. O esporte que você mais gosta? Você malha muito. Eu sempre vejo você malhando, fazendo boxe com a Mariana Morena. Eu gosto de fazer boxe. Fazer boxe? Eu gosto. Três coisas que não podem faltar no seu dia. Não podem faltar no meu dia. Arroz com feijão. Tá. Já parou duas. Uai, credo. Arroz com feijão você mistura e vira uma coisa assim, Matheus. Então uma mistura. Não pode faltar no meu dia. Pra mim arroz, feijão e carne e ovo. Não, eu não como carne, é cinco anos. Desculpa. Então arroz e feijão, não pode faltar. Tá. Terminar o dia assistindo uma série. Você tá morando com o teu noivo? Moro junto. O teu irmão novo que você mudou, você tá morando com ele? Não, agora eu moro numa casa. Eu acabei de mudar. Jó, aí você, Matheus, tá morando numa casa. É. Tô chocada. Meu sonho, Matheus, morar numa casa. Tá morando numa casa? É. Ah, o terceiro pode ser sexo. É bom? Quando a gente ama uma pessoa, a gente faz? O quê? Sexo? É. É importante. Claro, é importante. Deus me livre. Não adiantar nada disso. Seu sexo. E qual que era o outro? Terminar o dia vendo série. O que que você... Você que botou o sexo aí no meio, Matheus? Mas que é uma importante. Olha o Matheus que vinha no sexo no meio do sério. E os michê delegar, porque eles vinha os michê no meio da minha história de vida. Miga, é só apagar que eles entram. Eles entram na vida da gente. Não, tô brincando. Arroz e feijão. Terminar o dia vendo uma série e trabalhar. Eu preciso trabalhar. Todo dia eu tenho que trabalhar. Não, meu boy já faz parte da minha vida. Vendo a série. Vendo a série comigo. Então tá bom. Comendo arroz com feijão comigo. Então tá bom. Galerinha, fica ligada que agora a gente vai fazer uma resenha. Eu e a Mari. Cinco horas, estamos de volta. Tchau. Tchau.